Oi! Ai velho, eu vou ter que ir de Silas outra vez pra roubar a ult do cara e ganhar o jogo. Silas tá muito roubado, por que você não virar mono? Haha, mais de mono do que isso? Sim. Nossa, é verdade, né? E o Ivanicator? Mio, agora é só a próxima live. Não! Tem que ser a saideira, vai ser o Ivanicator, né? Haha, essa que é a saideira, meu pai. Tô na caquita já, velho. Silas pode fazer algum matchup, irmão? Hummm... Agora sim, Ivanicator. Se eu gosto mais de pizza ou sanduíche? Sanduíche e pizza, né? Porque sanduíche, sanduíche pra mim é sanduíche natural, velho. Tipo, com patê de frango, sardinha, etc. O mistão é um sanduíche ou um lanche pra você? Misto é misto. Não, misto não é sanduíche, não é hambúrguer. É um misto quente, ué. O cara disse que o nome dele é misto, não hambúrguer. Não, misto é um sanduíche, não? Não, misto quente é um misto quente, velho. Não, misto é um sanduíche. Não é não, velho, isso tá louco. Quando você vai até uma padaria ou uma coisa assim, você fala o quê? Me dá um sanduíche de misto quente ou me dá um misto quente? Não, não, não. O misto, ao invés de falar tipo sanduíche de plantas e queijo, chamaram de misto. Mas é um sanduíche, entendeu? Isso aí é maluco, velho, misto é misto. Mano, dá um sanduíche. Ó, misto, dá um sanduíche, certo? Porque são dois pão de forma pra plantas e queijo. Sanduíche. Tudo bem, então. Deixa eu mostrar aqui meu Ivanezinho e partiu. Eu vou banir Kiana, velho. Kiana? Pra que eu não pegue silence. Mano, eu acho a Kali mais roubada de todos nesse meta aqui. Vou banir o Kiana pra tirar a Kiana e eles não terem Kiana e eu não pegar silence em cima, entendeu? Entendi. Mas a Kiana é bem roubada mesmo, de fato. Nossa, esse toy aí é monotalon, velho. Ele vai carregar, gente. Isso aí, ele sempre carrega. Faça sinergia de entrar no Katelyn. Mano, basicamente ele vai botar o Pepo na minha frente pra tancar tudo. Vai me shieldar. Vai botar o mato. Eu consigo colocar a passiva mais rápido da Katelyn no mato. E... Shieldando 24-7. Sim. Piozinho, guys, piozinho. Cara, foda-se de sono. Deixa eu botar aqui. Que que eu boto? Caralho. Eu não quero essa skin porca não, velho. Eu nem fiz runa muito certo, não, velho. Tá na mão de Deus agora. Seja o que Deus quiser. É difícil essa matchup aí pra você? Chata. Tudo bem. É um pouco difícil pro Wyvern, nada fácil. Ele é um champion lixo. Ah, que bom. Tô feliz, então. Sabe a ver com ele? Sim, é pra bufar você, meu filho. Eu não peguei ele pensando na minha matchup. Eu peguei ele pensando no duo e em bufar você. Em você ter um desempenho melhor nessa partida. Não entendi. Você pode me explicar essa última frase? O quê? Sim, ué. Você tem um Wyvern bufando você, colocando moita pra você. Então o seu desempenho vai ser melhorado. Não, tudo bem. Vai ser melhorado. Wyvern é um boneco patético, olha de ferro. Em todos os sentidos, possíveis e impossíveis. O nick desse trash velho, bem motivacional, né? I can and I will. É muito nick de IL isso, né? Sim. Muito. Quando você vai vir aqui na minha casa? Quando você me chama na próxima vez. Mas você tá com compromisso no final de semana? Não. Tô com compromisso com... Com a putaria. Tô brincando. Esse deus não existe porque avião tem buzina. Carapa andou no chat ali. Avião tem buzina? Não tem não, velho. Eu acho que não, mano. Acho que ele tá tronando a gente. Eu nem vi aonde esse cara começou, velho. Começou o bat. Começou o bat. Ahn. Bom, deixa eu ir fazendo aqui minha parte de cima agora, né? No sapatinho. Tá aqui em pariu. O Lee Sin já tá vindo aqui. Tá aí, Sona. O Lee Sin aí tá descendo, viu? Ele vai ficar pelo bot, 100%. Posso descer aí já. A gente fighta. Se a Sona não tomar aí, K, dá. Tô por aqui já. Você não consegue irritar a torre, né? Pra eu botar mato aí. Ou consegue? Tá aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pra ele gravar, eu vou dar shield aqui pra você. Acertei ali o trash. Boa. Ih, que isso? Boa. Deixa aí o Matinho. É o Matinho aqui roubado, velho. E o Tavão já matou o top, velho. Cheirinho de Stone. Acho que ele tá aqui de novo, velho. Tá. Hum, fi, eu era mortinha. Hum, não matei. Joguei mó mão. Nossa, matava, velho. A gente dive esse cara aqui. Acho que não tem TP, não, velho. Vou tancar. O que você fez, né, Dom? O que você fez, né, Dom? Livrinho, velho. Mas eu não tive gold. Eu vou descer. Nossa, eu quero entrar lá no red desse licinho, velho. Bora, vou puxar aqui. Hum, já nasceu o red. Não sei se eu vou conseguir. Tô com o pepo já, velho. Se eu roubar o red dele e te dar o red, acabou, velho. Tô indo lá, firme forte. Calma aí. Ele tá aqui. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Deixa ele low, deixa ele low, deixa ele low. Ó, muito low. Você fez o red? Tô com o pepo aqui, sim. Ele sem fade, velho. Eu vou puxar aqui, então. Cuidado aí, tá? Faço 3v1 aqui, ó. Eu e o pepo, boladão. E é sério, a gente vai fazer mesmo. Matei. Agora aqui é o outro. É o último, mano. A gente mata, a gente mata, a gente mata. Eu não consigo botar aqui. Ai, pepo. Tadinho do pepo, velho. O que eu tô fazendo com o cara? Eu dei dive nele na T3 ali, velho. Tadinho. Aí, eu quero a assistência aqui nesse negócio. Cara, esse cara é de talan supermongol, velho. Ele fica agancando todo mundo. É insuportável. Eu tô de graal já, velho. E vou ter o blue. Nossa, que péssimo dia pra esses caras. Você não queria ser eles assim agora, nesse momento. Não. Justo. Já estou com a ulti up aqui. 25% de CDR. Mano, a gente passa o holocompressor aí nessa parte de baixo agora. Ai, a soma. Meu senhor. Achei que ela ia ultar, velho. Bom, ó. Já tô indo por trás, colocando aqui, ó. Ele que tomou. Quem está aqui em mim. Tá aqui no H. Tá mortinho já. Vai tomar um mockup ele. Tomou. Vai, 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 vai. Ele tá sem flash, esse... Esse aí. Pegou. Pei. Que horrível, velho. Que dó. Muita dó, velho. Acabou o jogo já. Aquele first break também, né, mano. Aí, eu vou querer o gold. Vamos dividir aí. Pega aí, pega aí. Muito forte. Vou fazer o turíbo agora. Já tô indo aí nesse mid pra pegar umas barricadas. Que? Que lagado, velho. Ah, morri. Ai, tadinho do licinho. Tô indo pra aí. Tem um shield pra você. Vai ter red dele aqui. Eu quero esse red, velho. Ah, joguei muito mal. Que horrível, velho. Pego, mas eu não faço ele, infelizmente. Quer fazer aqui? Quer matar o bicho? Daí que é zinho. Ah, eu vou matar esse... Ô, caralho. Tem que tankar, velho. Tem que tankar, velho. Queria um bluzinho, velho. Quero o blue. Ah, velho. O cara tá fazendo blue aqui. Vem, Pepo. Tira o cara aí. Vou voltar ele aí, tá? Tá. Tô aqui. Tô aqui. Vou dar o blue aí. Tô de blue agora. E você tá de blue red também. Não quero ir base não, velho. Bora. Fica aqui. Fica aqui causando esse mid. Uh. Vem cá que eu te shield. Prende ali, olha ali o cara. Ah, não dá, não dá. Tanquei essa porra. Vem cá. Open mid. Open mid. Ah, velho. Só porque agora eu terminei meu turíbulo. Tadinho, velho. Dos caras. Caralho. Tem que ficar em contra. Ivan, Caitlyn, Sona, DZ e Thresh. O Thresh tem que ser muito bom pra fazer acontecer. Não, pra Fat Warlay game, acho, também. Foda pra eles. Um bom jogo. Um ótimo jogo. Nossa. Vamos. Ai. Bom, é isso. Essa foi a saideira, mano. Não... Ai, que horrível. Sai de... Tá, tudo bem, tudo bem. Tchau.